Olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Glaise e você está no Ateliê Vitória. Hoje trouxe mais uma novidade do Ateliê Vitória para vocês, é os paninhos de prato estampado. Antigamente a gente tinha no site para venda, depois não conseguimos mais com o fornecedor e aí paramos um pouco com os paninhos estampados. Agora ele voltou e voltou muito lindo, tá? Então olha, nós temos o paninho de prato com acabamento no viés, olha aqui que gracinha. Esse paninho de prato, meninas, é paninho de prato para o dia a dia, tá? Então no site tem vários estilos de pano. Tem os panos mais elaborados, mais chiques, às vezes para presente, né? Para coisa mais assim, para decoração e tudo mais. E tem também esses modelinhos agora que são modelinhos para o dia a dia. Às vezes a pessoa quer para secar louça, para cobrir alguma coisa assim do dia a dia. Então a gente tem agora no site. Tinha bastante gente que perguntava, ah, eu gostaria de paninhos mais em conta, mais barato ou até mesmo para revenda, né? Então agora, ó, quem tiver interesse já pode procurar lá no site, tá bom? Tem lá. Então são vários modelinhos, vou mostrar alguns modelinhos para vocês, ó. Vários modelinhos que já dá para vocês efetuar a compra lá, tá bom? É muito bem acabado, uma estampa bem forte, bem viva. Vocês estão vendo aí, ó, que as estampas são grandes, são bem vivas, tá bom? Estampa muito bem feita e o acabamento dos panos também é uns acabamentos, assim, bem bonito. Olha os pintinhos, que delicadinho, né? A galinha com os pintinhos. Então são vários modelinhos, tá meninas? Dá para vocês escolher lá no site à vontade, ó. Com frases também, ó. Deus me ama e nunca me abandonará. Então tem muita coisa, muitas estampas bonitas, tá? Vaquinha com porquinho, elefantinho, ursinha, frutas, ó. Aqui tem mais frutas, tá? Então trouxe esse vídeo rapidinho aqui, só para mostrar para vocês que já tem lá disponível, tá? Então quem estava me perguntando, eu falei que a hora que chegasse eu ia deixar disponível um vídeo para vocês ficarem sabendo. Então quem tiver interesse, corre lá e dá uma olhadinha, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.